Em relação ao 2337 especificamente, o Daniel colocou ali alguns efeitos que me parecem um pouco paradoxais em relação ao objetivo da proposta do 2337. Então, se ao diminuir a tributação na pessoa jurídica e tributar dividendos há um objetivo de manter capitalizada a pessoa jurídica, a partir do momento em que não se ressalvam os lucros obtidos até a vigência da lei e os prejuízos fiscais até a vigência da lei, qual é o comportamento, nas palavras do Lucano, qual é o comportamento incentivado ao agente econômico, ao contribuinte? É pagar os dividendos, tanto quanto possível, quanto antes, antes que a lei entre em vigor. Pagar esses dividendos significa muitas vezes que a empresa vai se endividar, porque ela pode ter resultado suficiente para distribuir dividendos e não ter caixa. Ela vai aumentar seu endividuamento. Me parece paradoxal em relação ao objetivo da norma. O JCP, e aí eu estou bastante de acordo com você, eu acho que não tem que ser uma radicalização da solução, mas o JCP é um instrumento bastante interessante de capitalização de empresas no Brasil. Quando você extingue a dedutibilidade do JCP, simplesmente não coloca nada no lugar, qual é o comportamento que está sendo incentivado? Ora, o acionista que é remunerado pelo JCP, que é um instrumento reconhecido pela lei das S.A. como dividendo. O acionista deixa de ter essa fonte de dividendos, a pessoa jurídica deixa de ter essa fonte de dedução. Qual o comportamento incentivado? Talvez a empresa reduza seu capital e o acionista receba o seu capital de volta. Qual é a consequência? A empresa vai buscar se endividar. Novo aumento do nível de endividamento das empresas, somado a essa questão do pagamento de dividendos, aumenta o custo de capital. No momento em que as empresas brasileiras estão precisando estar capitalizadas para retomar investimento, são duas medidas que me parece, pelo menos no curto prazo, que não incentivam os comportamentos desejados, ao contrário. E aí eu acho que esse debate que você colocou é bastante importante. Mas então a minha provocação para você, dentro desse contexto inicial que eu coloquei e desses paradoxos que me parecem existir no 2337, em relação aos seus objetivos e às suas consequências, é diante de toda a urgência que nós temos na tributação sobre o consumo. O PIS-COFINS, com a tese do século, a Receita Federal trabalhando para regulamentar os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, os contribuintes trabalhando para entender também quais são esses efeitos, as empresas da auditoria também trabalhando para entender esses efeitos, os conflitos que ainda existem no ICMS e no ISS. A gente está numa economia que saiu de um consumo de mercadorias para um consumo de serviços e um consumo de produtos digitais, uma ascensão imensa dos intangíveis como geração de valor, quer dizer, a tributação do consumo está em crise e uma reforma da tributação do consumo, sim, gerará riqueza e renda. O PIS-COFINS, como eu já falei aqui, numa crise tremenda e profunda e também urgente, qual é o problema urgente? A minha pergunta e a minha provocação é, qual é o problema urgente, considerando todo esse contexto de tributação sobre o consumo, que o PL 2337 se propõe a solucionar? E como é que ele soluciona? Será que a gente não deveria, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto Congresso, enquanto órgão de arrecadação, organizar esse debate e priorizar a tributação sobre consumo? Porque me parece, pelo que a gente conversou, que os 2337 têm, de fato, seus méritos direcionais e seus méritos de colocar no debate temas que são relevantes, mas será que ele é prioritário em relação aos demais temas, considerando ainda a tributação de folha? Eu queria os seus comentários um pouco sobre esse contexto de priorização. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu vou dar a minha opinião pessoal, depois eu vou fugir pela tangente. A minha opinião pessoal, como eu comentei, é que a tributação sobre o consumo, a reforma da tributação sobre o consumo é, sim, mais urgente e é, sim, mais impactante, porque como ela mexe com a produtividade das empresas e ela acaba, ou tenta acabar, com toda essa confusão de, sei lá, quantos ICMS, sei lá, quantos ISS, tributação na origem, tributação no destino e tudo mais, me parece, sim, que é mais urgente e que está mais madura. Já foram aí vários anos de debate em torno da tributação sobre o consumo. Teve comissão mista, relatório muito bem feito, da PEC 110, tem a própria CBS. Eu acho que os problemas são maiores, o potencial impacto na melhora também é maior. A gente sabe, por exemplo, que o PIS-Cofins está quebrado e não é de hoje. Tiveram várias derrotas aí do governo em torno de temas relacionados ao PIS-Cofins. O ICMS, na base de PIS-Cofins, talvez seja o maior delas, mas a gente também vê muita controvérsia, por exemplo, no tema lá do insumo, o que permite crédito, o que não permite crédito. Aquela decisão do STJ campeou um pouco o entendimento jurisprudencial acerca do conceito de insumo. Então, eu acho que o PIS-Cofins precisa ser reformado. Da mesma forma, os tributos estaduais e municipais precisam ser reformados. Já o imposto de renda, ele tem seus problemas, como eu comentei aqui, no âmbito da pessoa jurídica e no âmbito da pessoa física. Tem vários outros problemas que a gente não chegou a comentar aqui, mas, enfim, tem vários problemas. Mas eu considero menos urgente, realmente, do que os problemas inerentes à tributação sobre o consumo no Brasil, e menos distorsivos do comportamento, menos distorsivos da economia. Então, para responder a sua pergunta. Agora, minha fugida pela tangente. Não sou eu que decido isso. É o nosso congresso, nossos representantes, nas duas casas, que decidem realmente como pautar e priorizar os temas. Obrigado. 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 Obrigado.